Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prisão de João Batista parece ter sido o sinal para que Jesus começasse a sua pregação. Indo então para a Galileia, ele começa a pregar, dizendo que o tempo tinha se completado. E convidando as pessoas a se converterem e crer no Evangelho. Então Jesus toma consciência de que chegou o momento de sair para a vida pública. Até ali, ele não tinha feito isso ainda. Até ali, sua vida era vivida na simplicidade do cotidiano e praticamente no anonimato. Daqui para frente, ele então compreendeu que as coisas mudaram. É interessante essa percepção que Jesus demonstra. Porque para nós, tantas vezes, é necessário a gente compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo. A Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, diz que existe um tempo para cada coisa. E como é que a gente faz para compreender qual é a ocasião exata que nós estamos vivendo? É sempre tempo de conversão, sobretudo se nós atinamos para aquilo que nós chamamos de tempo oportuno, o tempo da graça, o cairós. É sempre tempo de nos convertermos. Mas como é que a gente compreende que realmente está na hora de a gente dar aqueles passos? Ou qual é o tempo certo para dar determinados passos? É exatamente na escuta da palavra de Deus e na meditação sobre sua vontade que nós somos capazes de compreender qual é o tempo exato que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia? Isso é tempo de quê? Tempo de desespero? É tempo de tristeza? Isso é tempo favorável para quê? Será oportunidade para crescer? Ou será ocasião para a gente lamentar? Depende de nós compreendermos que o tempo chegou. Fazendo isso, Jesus não só inicia uma missão pessoal e dá passos importantes como Jesus começa a interpelar a vida das pessoas, como faz com os pescadores. E ele o faz através de um convite que ao mesmo tempo é um convite misterioso, porque ele não diz nada, não explica nada. Por outro lado, é um convite atraente. Vinde após mim e eu farei de vós, pescadores de homens. Não dá detalhes sobre isso, mas ao mesmo tempo oferece alguma coisa. O nosso coração se sente atraído por Jesus para nos colocarmos no seu seguimento. Não é uma loucura. Não é um salto totalmente no escuro no qual nós não sabemos nada. Sabemos que alguém nos oferece alguma coisa melhor. O que é melhor, como será isso, não sabemos. Ao mesmo tempo ele esconde e ao mesmo tempo revela. Como o próprio Deus se apresenta a nós. Conhecido pelos sinais, mas inatingível pelas nossas capacidades. Se compreendemos que o tempo é o tempo oportuno para nos voltarmos para Deus, a atitude natural é a abertura para Deus e para o seu chamado. Ele chama cada um de nós. Nos convida. Este ano que está começando é tempo favorável. Este é o momento. Está na hora. Está na hora do quê? De seguirmos Jesus. De caminharmos com Ele. Não é pura e simplesmente sermos convidados e enviados para alguma coisa totalmente desconhecida. É, antes de tudo, sermos convidados para caminhar com Ele. Para deixar que Ele faça parte da nossa vida. E, principalmente, para ter coragem de andar atrás dEle. Significa que o caminho que faremos será o caminho que Ele nos indica. e não aquele que nós sonhamos, não aquele que nós estamos fazendo, talvez sem refletir muito, porque estamos vivendo numa marcha que é a marcha do mundo, que é a marcha da humanidade, que é a marcha da humanidade, dos modismos, da cultura que prevalece. Mas somos chamados a fazer um caminho novo. Mas somos chamados a fazer um caminho novo. Um caminho que Ele vai percorrendo e, ao mesmo tempo, nos levando a fazer também. Rezemos. Amém. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.